Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos confeccionando mais algumas aqui, olha essa azul aqui, não tão basiquinha, porque ela é um azul meio neon, ficou linda. Essa xadrez aqui também começou a sair bem, também coleção nova, tanto para homem quanto para mulher. Agora olha essa aqui nova, linda, linda. E aí pessoal, tem um detalhe das nossas máscaras, elas podem ser frente e verso, dupla face. Imagina por exemplo, aqui está super bonita, a pessoa depois que lava quer usar outra vez, ela pode usar a basiquinha, então ela pode ali mudar. Temos essa aqui também saindo para homem e para mulher, estilo afaiataria, mesma coisa também, olha lá, a gente usa a malha de algodão, atrás, super confortável, gostoso de respirar. Essa aqui também, olha, aqui legal, tem azul e tem a verdinha, dupla face, também dá para usar dos dois lados, enjoou, de repente, sei lá, vai para trabalhar durante a semana, vai mais básico, final de semana, para você ir para um mercado, uma farmácia, alguma coisa, vai com ela. Aí a ninja, basiquinha preta. Agora olha essa aqui, está discreta, mas está bonita, feminina, bem legal. Essas também. Essa aqui é pedido ou não? Ah, obrigado, Rosa. Olha lá, pessoal, mulherada ainda às vezes leva para casa. Eita, mulherada que trabalha, viu? Só o dono da elegância aqui, que não tem jeito. O restante, a equipe é top demais. Aí tem as infantis, olha aqui, para você dar para os seus filhinhos, aqui, ó. Infantil, menina. A gente tem outro homem de ferro, olha aqui, para menino, para menino. A gente vendeu até para um amigão nosso, Jefferson. Tem uma agência de turismo aí também, que não está fácil. Uma agência top lá na Faria Lima, imagina, tudo parado. É que o dono não para, né? Perguntei para ele ontem, está trabalhando? Ele falou, meu, relativo, né, Serginho? Não posso tocar a loja, mas, cara, está fazendo um monte de coisa pendente, que eu sempre quis fazer e não tinha tempo. Agora, fizeram eu ter tempo. Então é isso aí, pessoal. Temos mais outros modelos também. A gente está colocando aí nos stories, está fazendo bastante coisa. Tá, bom, a gente tem um pouco a pronta entrega aqui na QPC. Querendo, é só vir. Um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau.